E ó, quero convidar pra você aqui que tá comigo hoje, pra gente ir agora ao vivo, porque hoje a gente vai trazer pro pessoal de casa um grande presente que é a reforma do Mercado da Pissarra. Quem nunca tomou um cafezinho com bolo frito no Mercado da Pissarra, hein, doutor Flávio? Quem nunca? Delicioso cafezinho com bolo frito, né? E a mão de vaca também. E a mão de vaca? Eita, eu amo. Eu, panelada, hum, adoro. Rony, querido, que informações você traz pra gente? Que comidinhas você também vai trazer depois, hein? Saudade de você. Oi, Stefânia, bom dia pra você. Seja bem-vinda de volta. Tava com saudade também. Exatamente, Stefânia, eu tô aqui no Mercado da Pissarra, né, pra entrega dessa reforma que foi tão esperada pelas pessoas. O Mercado da Pissarra aqui é um dos principais pontos de comercialização aqui de Teresina. E vamos conversar já direto com a secretária da Sendor, Tatiana Guerra, que vai explicar pra gente um pouquinho sobre esse momento. Bom dia, secretária. Seja bem-vindo ao Bom Demais. Bom, hoje, finalmente, entregamos, de fato, a reforma do Mercado da Pissarra. Bom dia. Sim, hoje a gente entrega o Mercado da Pissarra, né, o mercado que fez ontem 29 anos. E deixa de ser um presente pra toda a população. O mercado passou por toda uma reforma de estrutura elétrica, hidráulica, a fachada. Então, a população, os permissionários, nós temos 103 permissionários. Então, eles estão recebendo um novo mercado, são várias atividades promovidas no mercado. E a população está convidada a vir, visitar o mercado da forma como está. Está pronto pra recebê-los. É uma grande importância pra economia local. A Prefeitura vem passando por todos os mercados da cidade, né, e o Mercado da Pissarra não poderia ficar de fora, um dos mais tradicionais da cidade. Secretária, muito obrigado por conversar com a gente, explicar um pouquinho sobre esse momento. Stephanie, daqui a pouquinho o prefeito chega aqui também. A gente vai acompanhar essa entrega, né, as pessoas já estão aqui também esperando pra poder verificar toda a estrutura do local, essa nova estrutura com mais modernização, o espaço mais amplo e, com certeza, como você falou no início, aquele bolo frito bem gostoso e que, quando acabar aqui, inclusive, eu vou providenciar o meu, com certeza. Então, Stephanie, eu vou ficar por aqui acompanhando. Daqui a pouquinho o prefeito chega e a gente mostra tudo na programação da TV Antena 10. Obrigada, Rony. Vou cobrar meu bolo frito também, viu? Não abro mão, não. Um abraço, meu querido.